Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A paralisação dos servidores da Polícia Civil Gaúcha tem data para terminar. Conforme a UGR, sindicato que representa os escrivães, inspetores e investigadores, as atividades devem ser retomadas na próxima terça-feira. Data em que está prevista por parte do Governo do Estado a quitação dos salários de outubro do funcionalismo. Veja mais em correiodopovo.com. Em um ano, quase 25 mil produtores de leite abandonaram a atividade no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, o principal motivo é o valor pago pelo litro nos últimos anos, que tem sido insuficiente para que os produtores se mantenham e até paguem pelos custos da produção. De acordo com o técnico da Emater, houve uma queda de 22% no número de produtores no Estado. Veja mais em g1.globo.com. O Governo do Estado pagou nesta segunda-feira os salários dos servidores que recebem entre R$ 6.500 e R$ 10.000, fazendo com que 97% do funcionalismo tenha folha quitada. Ao todo, foram necessários R$ 163 milhões para contemplar mais este grupo. Veja mais em rs.gov.com. O preço médio da gasolina voltou a subir nesta semana no Brasil. O valor médio cobrado nas bombas foi de R$ 3,93 por litro, acima dos R$ 3,88 registrados na semana anterior. Esta é a primeira vez que o preço do combustível fica acima de R$ 3,90. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você tem que conferir no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.